E aí E aí Olá, lá vem lá, lá vem lá, xixi, lá vem rapidinho, xixi Xixi, xixi, xixi Porra, dois? É, Ing e Tormite Aqui um, valeu Ai porra, tá onde eu morri Lá o pé da estátua do dragão É o Waze Mais um Então vai, véi Vai dando a bunda pro cara do Ubisoft, véi Ah, os caras vêm todo do mesmo lugar, véi Aqui, ó, vou parcar aí, ó, vou parcar aí Marca, marca Eu tava aqui, eu já Olha lá o cara Aqui, aqui, véi Eu vi Me fudi, olha lá